Começar o vídeo, beleza? O que? Oi! Mas ainda vou começar o vídeo. Tá gravando já, mano? Eu tava! Salve, salve, família. Tudo bem com vocês? Bismarque naquele pique, naquele jeito, tá ligado? Tô hoje com a... Betinho, seu pai! Então, rapaziada, pega a visão. Ela é minha irmã, quem não tá ligado, tá ligado agora? A mesma coisa é, eu só quero gravar a Bismarque, hein? Tá ligado, tá ligado agora? Mano, minha irmã que participou de um vídeo de saída no canal, tá ligado? Eu me gostei bastante, então resolvi trazer ela de volta. Fora que ela tá pedindo bastante pra aparecer de novo aqui no canal. Valentina, você vai tá reagindo aqui hoje? Não sei. Mano, falei que ia fazer uma surpresa, vamos tá reagindo o rap do Penny White. Tô zoando, tô zoando, calma. Vamos tá reagindo o rap do Zoro, One Piece, o maior espadachim do mundo. Detetive do mundo, o maior espadachim do mundo. Esse aqui é o Zoro, tá ligado? O carinho de cabelo verde lá, que aparece uma capa. A gente vai tá reagindo o rap dele, é do mesmo universo de One Piece, que é daquele cara lá, o Doflamingo. Você tem o nome do Doflamingo? É aquele cara lá, brabão, o primeiro que a gente reagiu, saca? E aí, rapaziada, vou tá fazendo esse universo pra ela de One Piece. Fora os apps de terror que vocês querem que ela reage, comenta aí alguns outros chats que vocês querem que ela reage. Eu bora trazendo tipo dois ou três reacts com uma por semana. E é isso, família. Bora pra reação. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like, deixa a notificação. Todo dia tá tendo vídeo novo aqui no canal, então fica ligado. Quem é novo no canal também, mano. O canal tá com uma nova aba aqui no caso, seja membro. Se você quiser apoiar o canal, se você puder, mano, só ajuda é muito importante para o canal, tá ligado? Então, pode ser meiro, vai te ajudando bastante. Se você não puder, tá suave, beleza? E é isso, bora pra reação que eu falei até de novo. Peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Mas era, problemas técnicos, tá ligado? Bora, três, dois, um. Foi, foi também? Esse aí é bom, esse aí é bom. É o Zoro Sol. Eles são TH? Calma aí? Calma aí? Não vai ficar assim. Eu vou treinar muito. Promete pra mim. O Dina vai ser o maior espadachinho do mundo. Porque teve que ser assim. Porque isso aconteceu. A Cunha morreu. Mas a gente prometeu. Se eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrego ela comigo porque agora que fazer esse sonho Tenho que realizar esse sonho por nós dois Não aceito morrer quanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Lula, Juro E eu juro, hoje eu aceito Maior espada cheio do mundo Não aceito morrer quanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Lula, Juro E eu juro, hoje eu aceito Maior espada cheio do mundo Santo e U Tem o mundo do estilo três espadas Explodando esse mar azul Eu fui um caçador de piratas Amarrado numa cruz Que minha vida foi mudada Com esse monque de luz Quem vem roubando do chapéu de bar Deixar os meus amigos sabem o que eu estou contigo Eu conto Não me importa o inimigo todo mundo sabe dizer assim Eu sou Minha caca Machucada Mesmo assim Eu te vejo Minhas espadas São pesadas Duas carreiras Doas carreiras Sentirem Estou no esquivão Eu te vejo Minhas espadas Eu te vejo Eu te vejo Uh, você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer pra ti Capitão Eu prometo pra você Eu posso morrer Mas nunca mais eu vou perder Não aceito morrer Então não realizar a noção Oh Não, não é Duas Duas E eu juro Eu sou de você O maior espada sim do mundo Que nossa família Caraca, rapaziada Sinistro Tá, rapaziadinha Chega, eu não falo a reação, tá ligado? Mano, eu tava querendo trazer esse rap pra minha irmã ver, tá ligado? Porque, pô, foi um dos melhores rapes na minha opinião dos 7 minutos do drop que teve, tá ligado? Do segundo pack no caso Mano, você conseguiu pegar essa visão do Zoro? Quem é o Zoro? Do Zoro você falou quem é o Zoro O Zoro é o que? O Zoro que é um pirata e é todas as espadas É um pirata, é um pirata Quantas espadas ele usa que apareceu ali no vídeo? Vários Não, não, mas tem um número Quantas espadas ele tava usando? Você lembra? Olha, eu acho que eles estavam usando três Três, isso, glória a Deus, tá ligado? Três espadas, tá ligado? Mano, a história do Zoro, essa aí, ele é o pirata da tripulação do lado do Luffy, tá ligado? Como você pode ver, ele perdeu 2 mil vezes pra menina lá, tá ligado? Do início, que ela morreu Você entendeu? Eu acho que morreu Não sei também, porque eu ainda não vi o anime Quando você for assistir anime, você vai entender, tá ligado? Ela vai assistir anime, fica sucio Mano, mas o negócio assim tá drago Falando da parte musical História, eu não tenho como explicar muita coisa pra ela, tá ligado? Eu dudei muito o som, sabe? O ritmo O som, você gostou do ritmo? No caso, o refrão Aquele negócio lá que o beat dropa Pá, 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 tá ligado? Parece uma bateria Aí, não aceito morrer Ficou bravo, não ficou não Mano, sinistro, mano Mano, eu gosto muito de agir comigo Essas paradas que ela liga muito pra questão musical, tá ligado? O negócio que a gente olha assim muito Coisa de questão... Baixa técnica, questão musical, tá ligado? Mixagem, masterização, beat Como eu falei pra vocês Ela gosta muito de música animada, tá ligado? Por isso que eu trouxe essa aí Que essa aí é bem animada, não não, Valentina? É E o que você achou? Tipo, tá aprovado? Tá bom? Recomenda? Tá aprovado? Recomenda assistir? Recomenda assistir Chega na creche e fala Chega na escola e fala pros amigos Assistam rap dos outros, tá ligado? Fala assim É isso aí, família Chega no final de mais uma reação Lembrando, se vocês querem que eu reaje a algum rap com a minha irmã, tá ligado? Comenta aí Eu vou estar gravando dois vídeos com ela por semana Eu vou tentar gravar tipo Um rap assustador Que é o que vocês curtem, tá ligado? E um animado assim, tá ligado? Que a galera pediu Aí eu vou trazer dois por semana, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziadinha Se você é novo também Se inscreve no canal, deixa de like e ativa sem notificação Vocês dão bastante, tá ligado? E tamo junto, tá ligado, rapaziada? Olha, nós seguem aqui no Instagram Ela não tem Instagram Então me segue lá, tá ligado? Olha nós Vamos Quando eu era criança Essa história começou Só pensava em lutar com espadas Então uma garota mais forte desse dojo Se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente Ou o quanto eu treine Quina sempre vence Eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim Eu vou treinar